E aí galera, beleza? Diego Lanara trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje é um vídeo de Mifor, como eu falei pra vocês que eu ia continuar trazendo conteúdo, agora saiu uma atualização aqui, mano. Não saiu a nota do patch ainda, mas já temos algumas informações que parecem muito produtivas aí pra quem tá jogando Mifor, pra quem curte o jogo, né, até vontade de voltar aí a entrar no joguinho. Vamos dar uma olhada aqui e falar tudo que vai tá chegando na atualização de hoje, beleza? A atualização aqui ó, de hoje vai tá acontecendo no SA, dia 27 de junho, das 4 às 21 horas, beleza? Então fica ligado aí pra você não perder nada, né mano, não deixar de fazer nada aí, caso você não possa jogar depois das 21 horas, já adiante tudo que você precisa fazer aí. Tá aqui ó, novo conteúdo do assalto, que vai ser aquele rouba o castelo, que mano, ó, rouba o castelo de bichão contra o clã dominante e receba recompensa todas as sexta-feiras. Isso aqui é uma piada, tá ligado? Isso aqui é uma piada, não vou falar disso daqui, eu vi muita gente fazendo vídeo hypando isso aqui como seria um novo, incrível evento, né, mas com certeza vai ser só mais um evento pros clãs dominantes, tá? O dono do castelo vai tá lá e o cara da aliança dele que deve entrar lá e pegar, ah, mas não tem como, mano. Você acha que o clãzinho free to play vai conseguir passar? Isso aqui é a mesma coisa da guerra de castelo praticamente, tá ligado? Você vai tá invadindo e vai ter a defesa, tá ligado? Do castelo de bichão ali, você vai ter que chegar lá no porão pra conseguir pegar os baús. Não adianta, você que não é do clã dominante, que é do clã ali, pô, que tá ali neutrozão ali e vai continuar sem nada, tá ligado? Isso aqui é só mais um conteúdo pra quem já é top, tá ligado? Então não muda nada aí pra quem tá querendo jogar e evoluir aí de boa. Melhorias na loja, tá? Novos pacotes, se pá, não sei. Multiquantity Checkout será adicionado no Google Play Store, beleza? Invocação 100 mais 10 será adicionado, isso aqui chega a ser um pouquinho interessante sim. O novo espírito, Dark Crow Price, chegará aí dentro pra gente, né, logo em seguida, assim que aparecer aí o patch note, vou tá trazendo pra vocês. A gente não tem a imagem dele aqui agora pra mostrar pra vocês. Missões de expedição serão adicionadas, isso aqui é interessante, é mais conteúdo, né, rapaziada? É mais coisa pra gente tá fazendo dentro do jogo aí, isso aqui. Novos conteúdos sempre são interessantes, conteúdos que é possível você tá fazendo, isso aqui é maneiro. Alterações de requisitos de viagem do Warfare, tá? Beleza? Mudanças para entrar no Vale Oculto, galera, isso aqui que eu queria falar com vocês, que mudanças serão essa, tá? Isso aqui que eu acho que é uma das coisas importantes que podem tá chegando, tá? Jogadores de ou baixo, The Bad, no alinhamento não podem entrar em nenhum Vale, rapaziada, isso aqui é interessante demais, tá? Isso aqui é interessante demais, pelo que parece é que PK não vai poder estar entrando em nenhum Vale, mano, adeus PKs no Vale, então isso aqui já ajuda demais, hein, rapaziada? Isso aqui é interessante demais, 8 produtos íderas com etiquetas PEG não serão mais vendidos, tá? Então, isso aqui também não muda nada na nossa gameplay, beleza? O mais interessante é essa mudança pra entrar no Vale aqui, né, cara? Se a tua tendência ali tiver, é, bad, né, tiver de bad ou abaixo do alinhamento, não poderão entrar no Vale Oculto, beleza? Assim que sair o patch note, eu trago pra vocês aí as mudanças, beleza? De tudo que mudou aí dentro do MIFOR, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o videozinho foi um vídeo rápido, de informação aqui pra vocês, deixa aquele likezão, se inscreva no canal, assim que sair o patch note, eu tô trazendo pra vocês aí as informações, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, é nóis e fui!